Bom pessoal, chegamos aqui, estamos na página de customização, pessoal, eu posso ir com o Goliath e customizar ele, né, então eu posso colocar, por exemplo, tem uma skin que não tá liberada aqui, eu vou com a default, select, bom, eu vou com o Goliath então, aí eu posso gastar 3 pontos, né, eu tenho o Rock Troll, arremesso de pedra, Leap Smash, que eu dou um salto em direção aos inimigos, eu tenho o Charge, que eu dou um boost, né, um corre em direção aos caras, e eu tenho o Bafo de Fogo, velho. Ó, eu gostei do Bafo de Fogo, eu vou ter uma distância, eu vou ter, puta, acho que vou pegar 2 de Bafo de Fogo, velho, aí eu tenho mais um, eu posso pegar logo 3, moleque, isso aí, muito foda, não, mas eu vou usar o Charge, mas o Charge eu não vou usar o Charge pra atacar os caras, eu vou usar o Charge pra fugir, caso de bosta. Pessoal, ó, o Charge tá cheio, então, temos ali o Ghost Léo, o Miller Cavin, eu, o Felipe Neros e o Webico, pessoal, então, falta um minuto pro pessoal terminar de arrumar o build deles, né, vai ter um de cada, uma daquelas funções que eu escolhi, é sempre assim, sempre tem um de cada função, não pode escolher dois da mesma função. Eu estou muito ansioso para jogar, e muito feliz de estar sendo um dos primeiros a trazer esse jogo aqui pra vocês, então compartilha e chama esse nome dele, galera, o rank tá pronto, ó, já temos um cara pica-grossa ali, o maluco com bigodão ali, rapaz. Dica de vida selvagem, olhe para os perigos da vida selvagem, cada facção está apropriada para usar delas em sua vantagem, caçadores podem ser incapacitados duas vezes, na terceira vez eles morrem, e aí eles morrem direto, ixi, caralho, então, beleza, caralho! Ó, eu posso usar a habilidade de cheirar pra mostrar onde eles estão. Tá, eu posso dar ataque em melee, e posso comer, e posso evoluir! Ó, o Goliath pode escalar, dar o salto, né, que eu não coloquei. Tá. Tá, tá dando um tutorial, né, então tá falando que eu posso arremessar a padra e matar muita gente, que o salto é bom, o fogo é bom pra derrubar vários inimigos, né, tá? Tá, e o charge, beleza, eu posso usar pra ir pra cima ou escapar, eu tava certo só na minha dedução. Mano, eu tô frenético, moleque, eu quero muito jogar esse jogo desde aí, três, rapaz! Então vamos lá, a gente já começou jantando, né, batendo um rango e tal, eu posso matar os NPCs, eu quero ver como é que eu cheiro. Como é que eu cheiro? Ah, então tá, fuja, fuja! Tá, eu preciso sair correndo. Eles estão vindo para mim! Meu Deus! Como é que eu dou o dash? É o Y, o Y dá dash. Gente, tem um outro monstro gigante aqui. Caralho, tenho que matar ele? Não. Meu Deus do céu! Tem um monstro me batendo! Socorro! Socorro! Eu já comecei apanhando pra monstros, caralho, eu não sabia que tinha, tipo, vários monstros assim que eles iam me pegar. Tá, agora eu posso girar isso aqui pra fazer não sei o quê. Bater o monstro! Eu posso comer ele? Como é que eu comi ele? LT pra se alimentar. Nossa, moleque, eu tô comendo um monstro gigante, puta que pariu! Caraca, velho! Beleza, então. Snink, eu posso me esconder com B, né? Olha só, eu fico, tipo, me movimentando fortivo, fortivo. Ó, eu posso escalar, né? Como é que eu cheiro? Ó, mandei o R aqui, já cheirei, tô vendo inimigos ali, ó. Tem caçadores ali, velho. Eu vou surpreender eles, pessoal. Eu vou surpreender eles! Pera, fica aqui agachadinho nas sombras. Nas sombras, vamos escalar mais? Vamos escalar mais, então, vai. Escala mais. Vamos lá, hein, ó. Ah, moleque louco! E toma fogo na cara, filha da puta! Nossa, olha o desespero! Olha o desespero! Eu vou dar um dash e vou jogar eles lá embaixo. Nossa, esse aqui ficou sozinho. Ficou sozinho, vai morrer! Filha da puta! Já vou matar o meu primeiro aqui, ó. Uh, garoto! Ah, não é possível que ele não vai cair, velho. Escala, bicho! Escala, malandro! Toma! Toma, matei o primeiro já! Já matei o primeiro! Mas tô levando tiro pra caralho nessa porra! Vamos lá! Fogo nele! Vem sozinho! Vem sozinho que vai morrer, Zé Ruela! Ó, o outro ali tá mandando tiro. Eu acho que eu vou ter que correr, hein, galera. O bagulho tá ficando louco aqui pra mim. Eu tô apoiando pra caralho! Vamos lá! Rebenta! Vou levar mais um! Vou levar mais um! Fogo nele! Moleque louco! Eu sou muito monstro, velho! Já levei mais um, já! Boa, garoto! O médico tá levantando eles! Aqui, ó! A Deise aqui! Pega a Deise! Pega a Deise! Eu já perdi um quadrante de vida ali. Eu vou ficar em cima desse aqui, ó! Quero só ver esse aqui morrer. Vem! Vem salvar ele, tio! Fogo em você! Caraca! Que bagulho foda, malandro! Vem! Pode vir! Vem de mim, Dojirã! Vai cair! Esse tronche aqui vai cair! Morre, filha da puta! Não! Não vai salvar ele, não! Não vai salvar ele, não! Caraca, malandro! Travei! Travei o maluco no cantinho aqui, ó! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Você tá com problema, hein! Você tá com problema, hein! Assalto está morto! O cara que mais me causa dano, eu já matei! Ai, eu tô levando tiro aqui! Eu vou ficar em cima desse aqui! Ah, é ele que tá me dando dano! Filha da puta! Filha da puta! Dá pra morrer mais rápido! Se eu bato, ele morre mais rápido ainda, ó! Morreu outro! Ah, é? Vem! Vem pra cima de mim, então! O médico já morreu, já que eu fio! Vem! Quero que venha! Vem pra cima, bonitão! Eu tô morrendo! Eu preciso evoluir, eu acho! Como é que será que eu evoluo? Nossa, eu vou derrubar mais um aqui, rapaz! Aqui, ó! Fogo neles! Eu tô jogando bem, mas eu acho que eu vou morrer, porque eu já perdi metade da minha vida, velho! Ó o outro aqui, ó! Ah, mas o meu charge joga ele longe, né? Joga, beleza! Deixa eu pedir! Eu queria jogar ele longe mesmo! Vai, mano! Derruba ele! Nossa, você pula e aperta o botão de bater, o maluco fica... Tá muito apelão, moleque! Vamos na queda aqui, ó! Escala, rapaz! Tenho que escalar aqui, beleza! Fogo no Felipe Ernero! Virou churrasco! Ih, Felipe! Virou! Vamos matar ele! Ó, tá acabando minha vida, agora é a hora que eu tenho que fugir, né? Eu não sei o que eu vou ter que fazer exatamente, mas sei que eu tenho que fugir! Matei mais um, matei o Trapper! E agora vamos pra cima da Daisy aqui, ó! Ah, ele acha que eu não vi ele! Ele tentou ficar invisível! Que dozinha da Daisy! Morre, Daisy! Caraca, eu vou te churpar a porra aqui, malandro! Ah, desse bicho aqui, ó! Ele me atacou, velho! Tá, eles fugiram! Finalize com eles! Tá, eu preciso correr, peraí! Não vai dar ruim! Deixa eu ver onde é que é a minha base, eu sei que eu tenho como evoluir o meu personagem, entendeu? O meu monstro aqui! Só que pra isso eu preciso fugir! Beleza, dei um charge! Tranquilo! Vamos pro meio da floresta aqui, porque eu já dei um belo dano neles! E agora aqui, deixa eu ver se eu consigo matar esses bichos aqui! Eu quero me alimentar, velho! Tá, eu quero comer! Como é que eu me alimento deles? Eu não posso me alimentar deles! Tá! Deixa eu ver como é que eu me... Ahn... Evoluo! Olha, tem um mapinha, tranquilo! Tá, eu preciso aprender a evoluir! Eu sei que dá pra evoluir, eu só não sei como que faz pra evoluir, né? Deixa eu ver se eu consigo queimar isso aqui! Ah, eu posso comer, ó! Ah, eu vou ganhar nível, olha! Ganhei, né? Stage and up! Encontro o lugar seguro! Tá! Ah, tá! Eu tenho que segurar os dois botões ali! Ah, pera! Eu tô no meio do bagulho perigoso aqui! Deixa eu mandar um smell pra ver se eles estão perto! Eu acho que eles estão chegando, hein! Aí eu tenho que segurar esses dois botões! E agora eu tenho que evoluir! Eu tenho que segurar aqui! Nossa, moleque! Eu tô mais zica! Tá, eu ganhei três pontos! Vamos colocar mais na chama! E eu vou colocar agora charge no nível máximo! E vou colocar rock troll também! Beleza, é isso! Tá, agora deixa eu comer aqui! Eu vou ganhar vida! Caralho, moleque! Que bagulho louco! O jogo é muito foda, velho! Caralho! Não é porque eu tô no hype, não é porque é bom mesmo! Beleza, então! Agora eu tenho arremesso de pedra! Eu tô vendo eles ali e talvez eles não tenham me visto! Arremesso de pedra! Nossa! Caquei metade da vida do cara! Mas eu fiquei lesado, mano! Fiquei lentão! Deixa eu vir pra cá! Vamos dar um dash pra correr! Eu tô sem vida ainda! Eu preciso achar criaturas menores! Comer elas, né? E recuperar minha vida! Então, beleza! Tem um deles vindo! Ixi, eles conseguem ver meus passos! Olha que merda! Tem um vindo sozinho mesmo! Sério mesmo? Sério mesmo, campeão? Vem sozinho, então! Pra você ver o que te acontece! Tá, Deise eu não sei o que que é! Deise parece ser uma espécie de mascote deles, né? Tá, vamos correr mais pro meio do mapa aqui! Caralho, o mapa é muito grande! Vai, cospe desses bichos! Eu quero matar eles! Não mata! Cadê? Tem alguma coisa pra eu comer aqui? Eu preciso me alimentar, galera! Não vou rodar, velho! Vamos lá! Subir aqui em cima da rocha! Deixa eu dar aquela cheirada! Eles podem seguir meus traços, sério! Mas eu tô tentando pular pelos altos assim, ó! Que aí eu não deixo rastro! Beleza! Peguei um deles aqui, ó! Peguei um monstrinho! Beleza! Vamos comer ele! Comer monstro me dá energia! Tranquilo! Me dá level, né? E me dá life! Deixa eu dar aquela cheirada! Vamos ver o que eu acho aqui ao redor! Tem mais criaturas aqui, ó! Caralho, eu tô levando tiro! Socorro! Eu tô levando muito tiro! Eu tô morrendo, velho! Eu não sei o que que é, mas tem alguma coisa aqui que me dá muito dano, mano! Muito dano! Deixa eu tentar matar esse aqui! Deixa eu tentar comer ele! Beleza! Puta, mas não recupera a vida dessa bodega não, mano! Caraca! Pera! Tá! Ah, tá! Comer regenera armadura! E não vida! Beleza! Tá! Por enquanto tá tranquilo! Tem mais monstros mortos por ali! A gente tá tentando se alimentar antes de ir pra treta, né, velho? Pior que se eu enrolar muito, eles vão matar muitos monstros e vão subir de nível também! Mas... Mas é que tá complicada a situação aqui pra mim, né? Dar um pulo e pegar ele de cima! Nossa, esse ataque do meu bicho é muito da hora! Caralho! Derrubei uma árvore, malandro! Vamos comer o bicho aqui, ó! Recuperar minha armadura e ganhar nível! Beleza! Essa é uma maneira boa também! Você dá uma fugida, mata uns monstrinhos bosta e ganha nível, né? Mas eu não tô conseguindo comer ele! Aqui, ó! Tem que ser os grandinhos, né? Eu tenho que comer os grandinhos, olha! Eles me dão dano, esse seria da puta, mas beleza! Vamos lá, vou comer mais um! Tranquilo, velho! As partidas aqui são extremamente complexas e longas, né, mano? Os caras tão eliminando um monstro gigante, controlado por um humano e eu estou matando pessoas! Ali, ó! Já vi! Beleza! É agora! Vamos pra cima, vai! Aí, peguei! Beleza! Já vamos chegar aqui, ó! Na porrada! Ih, caralho! Eles tão tudo junto aqui, ó! Vai dar ruim! Vai dar ruim pra caralho isso aqui, velho! Joga a bomba nele! Ih, caralho! Perdi aqui, ó! Ataquei o bagulho errado, mano! O bagulho tá me mandando choque ali! Derreti! Derreti! Beleza! Transformei em churume! Tranquilo! Deixa eu ir pra cima do outro ali, ó! Tá tentando fugir! Não vou deixar fugir, não, velho! Vamos pra cima dele! Nossa! Já cheguei com tudo já, malandro! Pedrada na cabeça! Errei a pedrada, cacete! Olha, pular eu ganho muita velocidade quando eu pulei! Eu pulo, velho! Já taquei fogo no Felipe, já! Sentei o cacete! É agora que você vai cair, rapaz! Já era! Tchau! Tá me mandando um tirinho do chão, moleque! Ele acha que ele vai fazer alguma coisa com esse tirinho do chão, rapaz! Matei mais um! Que foda, filha da puta! Vamos pro próximo! Vamos pro próximo! Um desconectou ali! Os caras tão todos tão desesperados! Beleza, vai! Agora eu posso ir pra cima loucamente, velho! Meu Deus do céu! Run! Por que eu vou correr, rapaz? Tô nem aí! Quero que venha pra... Olha só! Se eu não achei mais... Miller Kevin! Toma, moleque! Olha, tentou voar! Eu peguei ele no ar, velho! Que é uma mosca! Que nem uma mosca, moleque! Vem foguinho! Vem foguinho! Recarrega foguinho! E é a minha primeira partida! E é a minha primeira vitória! Como monstro! Agora a gente vai ganhar level, né? Olha que foda! Olha que foda, moleque! Meu Deus do céu! Tô muito feliz! Tô muito feliz! Nível 2, pessoal! Ganhei uma habilidade nova ali! Maneira, beleza! Cara, que jogo foda! Que jogo foda! Esqueçou o alfa, hein, pessoal? Imagina quando o jogo lançar completo! Enfim, galera! Esse foi o primeiro vídeo de Evolve, cara! Eu espero que vocês tenham gostado! Se sim, não esqueçam de avaliar, deixando o joinha, o favorito! E se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo! Eu espero todos vocês no próximo vídeo! Então, eu não sei se amanhã, talvez ainda hoje, já tenha mais vídeo de Evolve jogando com os caçadores! Então, não percam! O jogo é do caralho! Beleza, pessoal? Muito obrigado por terem assistido este vídeo até aqui! Um abraço do Patefo! Até a próxima! E valeu!